Olá pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 e nesse vídeo eu vou mostrar o que você deve fazer em uma semana pouco movimentada de Ultimate Team. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e, mano, se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque, cara, ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Bom, galera, deixa eu minimizar a minha Facecam e eu vou logar no Ultimate Team. E, galera, o mais interessante de tudo até agora no Ultimate Team tem sido essa tela. Ela revela ali algumas coisas, por exemplo, da carta, né, dos totes, alguns símbolos, enfim. Sem nenhuma sombra de dúvidas, é uma das coisas mais interessantes que nós estamos tendo dentro do Ultimate Team essa semana. Porque, cara, os DMEs estão muito fracos. A gente imaginou que aqueles DMEs de liga, pô, poderia dar uma coisa melhor, mas pela premiação a galera não está tão hypada assim para poder fazer esses DMEs. Então, em uma semana de pouco movimento, o que você deve fazer? E uma coisa muito importante que, desde o início do canal, eu falo bastante, é sobre a estratégia. Tem muitas pessoas que começam a jogar Ultimate Team extremamente entusiasmadas e acham que vão conseguir muito rápido montar um time top e não conseguem. E acabam se sentindo frustradas e meio que abandonam o jogo, porém, quando o jogo está muito movimentado, elas acabam voltando. Então, assim, essa não é uma estratégia muito interessante para quem quer montar o time dos sonhos, ok? Para quem joga casualmente, mano, show de bola, tranquilo, não tem que se preocupar com isso. Mas, para quem quer ir rumo ao time dos sonhos, infelizmente, a gente tem que ter uma boa estratégia. E a melhor coisa que você deve fazer é se concentrar no básico. Então, por exemplo, estou jogando... Na verdade, acho que eu não comecei. Ontem eu ia começar, tive alguns contratempos, não comecei. Mas vou começar hoje, tá? Amanhã eu mostro a pontuação para vocês, sem falta. Oi, Squad Battles, Division Rivals, estamos no Rank 2. Acredito que dê para pegar o Rank 1. E isso, galera, é por causa dos pacotes, tá? Que a gente vai pegar para abrir lá nos Tots Ultimate, tá? Os meus pacotes eu vou abrir somente lá nos Tots Ultimate. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de tentar tirar uma carta top, né? Uma carta Tots top. Me divertir junto com vocês, porque eu pretendo abrir esses packs em live. Provavelmente não virá cartas muito valiosas, cartas muito top. Mas, pelo menos, eu vou abrir essas cartas em um momento que o mercado vai estar um pouco em alta para poder vendê-las. Então, é importante você traçar uma estratégia nesse sentido. O time está preparado para a WL, tá? Acho que a gente vai com esse mesmo time aí. Conseguimos ouro 1. Não foi um resultado bom. Se você avaliar o time, é um time que tem, sem nenhuma sombra de dúvidas, um potencial muito, muito maior. Mas, para mim, foi a melhor posição que eu consegui até o presente momento. Vamos trabalhar para irmos rumo ao Elite. Aí sim, mano. Aí ninguém me segura. Esse canal, o YouTube, vai ficar pequeno para a gente. Beleza? Em termos dos trades que eu estou fazendo, galera. Não tive muito tempo para poder pensar em trade ou fazer qualquer coisa do tipo. Eu tive uma tarde conturbada ontem, depois que eu postei o vídeo. Na parte da manhã hoje, eu trabalhei bastante. E não deu para fazer muita coisa. Ok? Ok. O que eu tenho feito? Relistando toda hora, mano. Toda hora, relistando. Teve algumas cartas que venderam e eu limpei a lista. Algumas, acho que já até estavam aqui ontem ou não. Não me recordo. Mas, enfim. O que eu vou fazer agora? Vou limpar a lista. Aí, depois, assim que eu terminar o vídeo, eu vou listar outras cartas que eu tenho lá. Não vou abaixar o preço, tá? Tem algumas cartas aqui que estão um pouco difíceis para vender por 2 mil coins. Mas, eu não vou abaixar o preço porque não é o meu intuito. Cara, é pouquíssimas coins. São 100 mil coins. Não é o meu intuito pegar essas 100 mil coins e reinvestir. Não. Eu quero ter 100% de lucro em cima do investimento que nós fizemos. Então, a minha intenção é continuar relistando. Continuar relistando. Eu acho que hoje veio o último DME das ligas, tá? Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha ali nos DMEs. Vamos dar uma olhadinha nos DMEs. Já falamos aqui sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos. Acho que não tem muito mais o que falar sobre a conta em si. Ah, tem sim. Apesar de que tem sim, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui. Cara, falta apenas... Falta apenas... Falta apenas um, né? Um nível para a gente poder conseguir pegar o carrasco. E, mano, eu joguei contra o carrasco. É uma cartinha muito boa. E... Eu quero pegar ela para colocar lá no time da La Liga. É claro. Eu sei que você deve ter pensado. Pô, Lázaro. Mas você vai pegar o carrasco. Mas o carrasco não cabe no seu time. É óbvio que não cabe. A gente tem Neymar e Messi ali que são muito melhores. Porém, para a gente fazer aqueles desafios, precisam ser cartas... Precisam ser cartas de primeiro dono, ligas específicas. Então, acaba que ajuda bastante. Beleza? Deixa eu minimizar aqui a tela do console. A gente vai no Footbeam e eu quero mostrar os DMEs que nós tivemos hoje. É... Tivemos aí DMEs. Cara, como que eu posso dizer para você? É... Não sei se não seria melhor não termos tido nada hoje. Talvez seria melhor ele não ter mandado absolutamente nada, tá? É... Esse pack aqui da... Essa premiação aqui da Liga 1 vai ser boa. A gente vai conseguir vender muita carta da França, né? Igual... É... Para quem acompanhou a live no domingo à noite, nós compramos muitas, muitas, muitas cartas francesas. E a tendência é que consigamos vendê-las nessa tarde de terça-feira, beleza? Tivemos um DME do Dharami. Dharami. Essa cartinha do Dharami, pessoal, ela é uma cartinha muito interessante. A princípio, você olha para a carta e fala... Mano, não presta, tá? Lázaro, essa carta não cabe no seu time. Sim, não cabe no meu time titular. Porém, pessoal, a gente tem que entender que durante esses totes, nós teremos muitos, muitos desafios. E olha só o que que essa carta representa, se você prestar um pouquinho de atenção. Olha só. É... Vou clicar aqui para vocês entenderem. Olha só. É uma carta... Ela é uma carta dinamarquesa e é uma carta da Super League, né? Que é a Liga da Dinamarca. Então, olha só. Aí pode pedir para a gente marcar gols com jogadores dinamarqueses. Ou pode pedir para a gente montar um time da Super Liga para fazer os desafios. E aí a gente precisa entender outro fator que está acabando a temporada, como você viu. E na renovação da temporada, pessoal... Deixa eu ver como que está. Vou ver no console aqui. Não vou mostrar para vocês porque vai ser bem rápido, tá? É... Como que estão... Aqueles DMEs... E... Acho que não vai mostrar até quando, né? Acho que não vai mostrar até quando. É... Eu acredito que... Eu teria que sair e olhar em uma outra conta. Mas... A gente também precisa se preparar para a segunda parte lá dos Icons Swaps. Como vocês sabem, eu vou pegar o Maldini e vou vender esse Maldini negociável que eu tenho. E... Com isso a gente precisa se preparar. Essa carta do Darame pode sim ser uma carta que nós vamos preparar. Precisar utilizar em algum momento. Além disso, tá? Não é só a carta. Mas... A precificação dela em si... O DME que é para a gente fazer, cara... É muito simples. É muito de boa. Não tem nenhum segredo. Vai pedir um jogador informe. Um jogador informe. E aí eu agradeço a EA, né? Porque eu tenho alguns informe 82 ali para poder vender. Então eu agradeço a EA porque eu devo conseguir vender eles agora. E um overall 83 com entrosamento de 80. Então assim, é um DME muito de boa para ser feito pela recompensa, cara. Pela recompensa. É... Apesar de outras cartas, né? Vamos pegar aqui. Ó, é uma carta de overall 87. Opa. Carta de overall 87, tá? Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Essa cartinha aqui, ó. Do Ogbonar. Do Ogbonar. É... Olha, olha, galera. Presta atenção. Estamos... Claro. Esquece liga. Esquece entrosamento. Vamos falar só do overall, tá? Quanto que custa o nosso querido, é... Darame. Darame custa, é... 30... 30k. 31... É. Vamos colocar 32k para você fazer. Overall 87. O Ogbonar. O Overall 88, apesar de ser zagueiro. É... Custa 380. Então é uma discrepância muito grande. Então você percebe que é sim uma manipulação do mercado. Tentando fazer com que algumas coisas subam em determinado momento e que em outro determinado momento essas coisas caiam. Levando isso em consideração, pessoal, é... Também como... E como estamos tendo uma semana pouco movimentada, vou passar uma dica importante para vocês. É... Quarta-feira amanhã eu não sei se vai vir algum DME razoável para fazer o mercado subir, tá? É... Então a tendência agora é dos 84 e dos 85 dar uma baixada ainda mais, ok? Claro, a gente veio ali de DMEs, de garantias repetitíveis e tal. Então o mercado de 85, 86, 87 estava bem alto. Agora caiu bastante. E muitas pessoas ainda estão iludidas achando que cartas 85 vão bater ali 20 mil. Tipo assim, de imediato. Já nos próximos dias. E não vai, tá bom? O que eu aconselho para você nesse momento? É... Quarta-feira eu acredito que não vai sair um DME de jogadores ou DMEs que vão movimentar muito o mercado. Então assim, na quinta-feira nós vamos ter a possibilidade de comprar cartas 85 por um preço mais seguro, tá? É... Eu vendi alguns Iago Aspas que eu comprei na semana passada. Eu não sei se vocês chegaram a pegar isso em vídeos, tá? Eu listei e depois limpei. Eu tinha tipo uns 10 Iago Aspas que eu tinha comprado por 6 mil e por 8 mil e eu vendi eles por 11 mil. Porém, eu peguei lá durante as premi... Assim, após as premiações do FUT Champions e do Division Rivals. Então assim, foi um lucro bem gostosinho. Bem gostosinho mesmo. E foi super fácil de ser feito. Então, se o mercado continuar nesse panorama, o ideal para a gente poder fazer esses investimentos é sim na quinta-feira pela manhã. Qualquer investimento que nós possamos fazer agora será arriscado porque a gente não sabe o movimento que a EA vai dar. Então, se ela não mandar absolutamente nada e você compra de repente o Iago Aspas aqui por 12 mil, essa carta pode bater nos próximos dias 10 mil e você perder coins, ok? Agora, se você compra ela durante a premiação por 8 mil, cara, é show de bola, é GG. Dá para pegar tranquilamente. Por quê? Brincando, brincando, 10 mil é garantia de você vender essa carta. Se não tiver nenhum DME, 10 mil é garantia de você vender essa carta. E a estratégia vai ser vendê-la antes da sexta-feira porque sexta-feira essas cartas para DME tendem a cair ainda mais, tá bom? Outra coisa muito, muito importante sobre esses TOTs que são aí considerados os TOTs resto do mundo. Deixa eu ver aqui no Instagram se a gente acha alguma coisa de imediato para falarmos aí sobre o... Aqui, ó. Ó, o FIFA Trading Tips. Seriam aqui o time, né, dos TOTs so far. Então assim, ó, olha as cartas que nós temos aqui. Temos aqui o Courtois, é boa carta, Courtois é boa carta, não podemos negar. O Piquet, não tem como, não tem como colocar no time, cara. Eu não consigo vê-lo no time. O Gomes é uma ótima carta. O Busquets também não, o Grimaldo também não. Casimiro também não. Casimiro, olha pra você ver, mano. 72 de pace. O Brandt também não. Felipe Anderson, sim. É uma ótima carta. O Calvary Lewin. Não sei te falar, honestamente não conheço. O Icard também não. O Zahar, sim. O Zahar é uma ótima carta. O Leno, goleirão. Um zagueiro, aqui embaixo, né, já é aquilo que o Thiago, meu Deus do céu, o Thiago não vejo, né, a galera usando o Thiago. Então assim, é claro, é uma previsão, não é o que vai vir, né, aí pode, pode, pode não, né, o cara só faz aqui realmente uma previsão. Mas vamos supor que fosse, né, isso daqui. Não vai ter um hype tão grande pra essas cartas. Então assim, a galera vai preferir não abrir packs nesse momento, ok? Então assim, a gente vai ter uma queda, sim, no mercado de cartas para DMEs, mas logo em seguida essas cartas vão se recuperar e lá no DME de garantia dos bots iniciais ali, essas cartas tendem a subir mais. Então a estratégia é o que? É ficar de olho no mercado porque no primeiro momento a gente não vai ter um hype tão grande assim. Cartas como, por exemplo, aqui o Messi. Cartas como, por exemplo, o Messi que já tiveram uma queda absurda. Vou deixar o restante ali. É que já teve uma queda absurda, olha só, olha a queda, ó. Bum! Aí depois se manteve, aí caiu de novo. Tende a subir um pouco, tende a subir um pouco porque quando a galera vê aqueles times lá, ah, não é tão interessante assim. E essas cartas vão subir um pouco, porém, nas outras semanas vão cair porque aí a gente vai ter sim cartas muito mais interessantes. Neymar, Mbappé, Salah, Mané, enfim. Vamos ter a trupe toda ali para poder fazer com que o mercado caia. E assim, dos Tots, galera, pode ficar tranquilo que a gente vai ter cartas que você nunca viu na vida. E essas cartas vão ser muito melhores do que o Messi, por exemplo, do que o Neymar, do que o Mbappé, enfim. Essas cartas a EA pode mandar tanto em DMEs quanto em desafios. Por isso que é muito importante você ter bons times para poder fazer os desafios. E também, claro, ela vai colocar nos packs. Vai caber a nós conseguirmos traçar a melhor estratégia possível para que possamos montar um bom time. Eu estou com o objetivo de montar um time 100% TOT. Eu acho que ela vai mandar algum desafio ali para a gente poder fazer com um time 100% TOT. Vamos ver o que dá para fazer. Claro, Tots eu vou tentar 100% inegociáveis também, tá? Não vou ficar gastando grana com eles, mas também é uma possibilidade, tá bom? Galera, peço desculpas pelo vídeo com poucas novidades, com pouca coisa bacana, né? Uma vez que não tive muito tempo para poder jogar. E a EA também não ajudou com os conteúdos que ela mandou. Então, infelizmente, desde já, eu me desculpo e prometo que eu vou me esforçar bastante para trazermos mais novidades nos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! E aí E aí Obrigado.